Como a acupuntura pode ajudar no tratamento das dores nas nossas juntas? Fique atento até ao vídeo que eu vou estar falando um pouquinho sobre a acupuntura e essa terapia médica alternativa que foi criada há mais de 2 mil anos que pode dar aos portadores de artrite uma nova opção para tratar a dor nas articulações. E sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo. Eu sou a Renata e espero que todos estejam super bem com a graça de Deus. Olha, ela é considerada aí uma medicina complementar. A acupuntura, ela é de muitos tratamentos aí sendo trazidos aí ao foco da medicina ocidental e cada vez mais os pacientes e os médicos estão aderindo às terapias complementares integrando assim com o tratamento da medicina moderna, tá? Então, devendo que 40% dos adultos relatam utilizar algum tipo de medicina complementar como a acupuntura no tratamento das suas patologias como as dores crônicas, tá? Bom, no caso aí das escassez de pesquisas médicas sobre a eficácia da acupuntura, ela é atribuída a altos custos que um experimento médico dessa escala custaria, né? Embora muitas empresas recusam-se a investir dinheiro para apoiar técnicas de medicina complementar, as pesquisas recentes suportam aí uma ideia que as dores articulares, ou seja, nas juntas, podem ser amenizadas aí com a acupuntura. Olha só que bacana, né gente? Olha, no caso de uma osteoartrite, tá? Que é uma doença reumatológica, pode afetar milhões de pessoas no mundo, sendo considerado um das principais desordens de saúde da terceira idade, podendo resultar em incapacidades de dores crônicas e pior de qualidade de vida. Então, ele é um processo de inflamação da articulação que vai atingir com frequência a terceira idade, podendo afetar as mãos, joelhos, coluna lombar, o famoso bico de papagaio. Então, a acupuntura, ela é utilizada como esse tratamento complementar para pacientes diagnosticados com osteoartrose também, né? Ou osteoartrose no Brasil, enfim, especialmente nas pessoas com dores no joelho. Além disso, as pesquisas mostram que a acupuntura, ela pode dar esperança às pessoas com artrite reumatóide também, porque a artrite reumatóide, ela é uma doença, gente, inflamatória clônica. Então, ela acaba afetando as pequenas articulações. Então, no caso do tratamento, o revestimento das articulações, dando um edema e um inchaço, né? Que pode, eventualmente, resultar em uma erosão óssea. Então, uma pesquisa foi feita, gente, que a acupuntura, ela acaba ajudando muito os pacientes com inflamações crônicas, pacientes com artrite reumatóide. Assim, esse estudo demonstra que um dos possíveis mecanismos de ação da acupuntura no tratamento de doenças músculos, esquelétricas e inflamatórias, ao diminuir esses fatores pró-inflamatórios. Além de auxiliar aí na liberação, gente, do neurotransmissor e do edégeno endógeno com uma serotonina. Então, vários dos medicamentos utilizados no tratamento da artrite reumatóide também tem aí como um de suas moléculas alvo a serem reguladas. Ou seja, gente, a acupuntura tem sido usada para tratar as dores, tanto da artrite como da osteoartrite, mas é um dos únicos artigos aí que fala a respeito disso. Eu não sei se alguns de vocês fazem tratamento, já fez tratamento com acupuntura, mas ele pode estar muito associado a isso. Esses estudos ajudam, vão ajudar muito as pessoas aí e passar isso para o médico, que pacientes têm aí tido bons resultados, têm bons resultados com a acupuntura real, combinado, óbvio, com o tratamento que já faz, tá? Isso não quer dizer que a pessoa vai deixar de fazer o seu tratamento, não. Ela vai continuar com seus medicamentos, mas ela pode complementar com a acupuntura, porque os melhores resultados foram encontrados aí com essas terapias de acupuntura e esses benefícios aí que duram, a pessoa faz, dura mais de três meses e é indicado que a osteoartrite que é uma das condições que pode ser tratada aí com a acupuntura. Outros estudos com pessoas com artrite também têm resultados muito positivos aí com relação à acupuntura também, tá bom, gente? Então é isso. Você aí já fez tratamento com acupuntura, você que tem artrite ou outra doença aí que eu falei como a osteoartrite, no caso, artrose, você já fez tratamento com acupuntura aí, você viu resultados positivos? Comenta aqui embaixo pra que a gente possa saber também, tá? Obrigada por assistir o vídeo até o final. Gostou desse conteúdo? Já deixa aquele like, comenta, porque eu sempre leio aqui os comentários no final do vídeo. Então, bora ler mais comentários também. No vídeo, artrite amatóide, grave sintomas pra nunca ignorar. Um beijo pra Vera Lúcia Oliveira, que ela falou excelente. Um beijo, Vera Lúcia, fica com Deus. Obrigada pelo carinho. No vídeo, leucócitos valor normal, a Edilene Leal falou que o irmão dela foi diagnosticado com leucócitos raro. O que significa? Isso depende da condição dele, a condição de saúde dele. Tá aí, Edilene Leal. Bom, mas eu vou dar uma pesquisada e prometo que eu vou tentar fazer um vídeo aí pra poder tirar mais dúvidas. O leucócitos raros, né? Um beijo pra você. Fica com Deus melhoras pro seu irmão, tá? No vídeo, hábitos pra conviver melhor com artrite. Um grande abraço pro Nilmar Martins, como sempre. Obrigada, Nilmar, pelo carinho, viu? Você sempre aqui, dá naquela força. Obrigada mesmo. A Ivonete Pereira, beijo Ivonete. Ela falou, olá Renata, estava procurando um canal que esclarecesse nossas dúvidas. Estou muito feliz. Portadora de artrite hematóide, osteoporose, pressão alta e efizema pulmonar, junto com broquite asma. E tenho uma dúvida muito grande. Tomei a vacina contra o coronavírus. Falou que eu teria que tomar Coronavac, mas tomei AstraZeneca. Por ser eu autoimune, estou com medo de tomar a terceira dose. Me ajuda? Vou ficar muito grata. Beijo. Primeiramente, obrigada, Ivonete. Você gostou aqui do canal. Olha, eu tomei AstraZeneca e já vou pra segunda dose. Mas eu não sei ainda se vai continuar sendo AstraZeneca. Eu também fico naquela, sabia? Eu fico naquela. Mas é bom tomar, viu, Ivonete? Toma sim, meu amor. Toma sim, porque é importante, tá? Um beijo pra você. Depois você conta pra gente que, ó, melhoras, viu? Melhoras pra você. E obrigada pelo seu carinho, tá? Obrigada mesmo. Fico muito contente que você tem pra poder ajudar. Ela falou que tá muito feliz que se inscreveu no canal. Beijos no coração. Beijo no seu coração também, viu, Ivonete? Que Deus abençoe você, tá? Ela falou, querida Renata, em nome de Jesus, responde meus comentários. Preciso da sua resposta. Ó, tô respondendo aqui no final do vídeo. Um beijo pra você, Ivonete, fica com Deus, tá? Vamos ver aqui mais um. Vamos ver aqui. No vídeo, tipos de artrite psoriásica. A Maria Prémoli. Bom dia, meu amor. Bom dia, Maria. Beijo pra você. Como que você tá? A Geraldia Ferreira da Cifroca tem artrite hematóide. Fala, falou... Ah, isso aqui eu já li. Que ela parou com os medicamentos. Menino, eu tô assustada, hein? O Nilmar também. Continuo postando status do zap e o link. Obrigada, meu amigão. Obrigada aí, ó. 55 de visualizações, status do zap. Gente, sério, Nilmar. Obrigada. Obrigada mesmo. Olha, gente. O Nilmar sempre compartilhando os vídeos do artrite. Obrigada, meu amigo, pela força, viu? Deus te abençoe. Olha, 55 visualizações, hein? E é isso, gente. Obrigada a todos os meus inscritos queridos. É por vocês que eu sempre fico animada pra fazer os meus vídeos, pra passar informações. Que Deus abençoe a cada um de vocês com muita luz e muita saúde. A gente se vê no próximo vídeo. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.